Boa noite pessoal, estamos vendo aqui um objeto luminoso no céu, um objeto branco no fim da tarde aqui, no dia 17, aproximadamente umas 6 e 10, e observamos aí esse objeto aí, branco. Essa bola branca aí, que um céu. Vocês podem observar aí que eu tenho um zoom, senão eu não conseguiria capturar essa imagem, e pode ver que não é lua. A lua se encontra ali, ó, próximo da antena, na lua minguante. E mais acima aí, esse objeto aí, ó, esse fenômeno branco. Observe que não tem mais nenhuma estrela no céu. E tem nuvens, pra todo lado. Podem observar aí que... Muita nuvem, e a única estrela que conseguimos observar, ou objeto estranho aí, seria aquela ali mesmo. É louco estranho. E não é a primeira vez, não. Essa daí já é várias vezes, uma das várias vezes que eu já vi. E antes, sempre acompanhava a outra abaixo, menor. Eu acho que eu ainda não postei os vídeos. Irei... Vou vivenciar um tempo aí, pra postar os vídeos anteriores. Eu acho que tem outro objeto abaixo, menor, do vídeo anterior. Nesse aqui só tem uma. Uma bola só. Uma esfera. Eu estou... Parado aqui.